Vamos fazer aí a semifinal Luana, filha da grande jogadora de basquete Luana Caral da Academia Dinosauro Começa a luta aí no templo do esporte Ela levou uma baiana A turmão no preto é a Academia Dinosauro Timão no branco da CR Luana, filha de Luana A grande jogadora de basquete do Maranhão Mas no mesmo tempo no tamanho que ela jogou Com Costa Rodrigues O árbitro aí parou Pra medir aí e fazer a... É uma agulha Que isso, acharam uma agulha no kimono Eita, rapaz Perigosíssimo, perigosíssimo Aí na panha Boa, reverteu a posição Reverteu a posição Não, foi dois pontos, eu errei Tá no jogo, empatou, dois a dois Grande semifinal Voltou, agora mais dois Pra Academia Dinosauro 4x2 E a Carol ganhando 4x2, reverteu pra cá Aliás, ela saiu na frente, né Saiu na frente Luana, filha Luana, filha É uma posição de meia guarda A qualquer momento Pode raspar, hein Aí, atleta aí de preto Abraçou a cabeça Tá de kimão no branco Luana, acredito queimar um braço Sem desgrimar Tá dando uma barrigadinha Aí, facilitou A Carol só tirou a perninha Quebrando o quadril Pra não dar passagem O árbitro Esperando só definição Opa, lindo Tá bom, você assumiu, porra Aí, vitória por desistência A Carol O Beleza E a Carol Roubaix Iba 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 Iba